Agora, Mohamed, a gente tem uma porção de assuntos interessantes hoje, o Brasil estreou no futebol masculino, na Olimpíada, Jogos Olímpicos, tem a cerimônia de abertura, tem aquela polêmica em torno da ameaça às eleições, mas o assunto mais comentado no Brasil hoje pelas pessoas é o caso da Joyce Hasselman, que ela se queixou, ela fez uma denúncia, registrou uma queixa na polícia, pediu à polícia legislativa, ela aparece com dentes quebrados, corte na cabeça, fraturas pelo corpo, ela disse que quando ela acordou, ela entendeu que ela tinha tomado, acordado, tomado um tombo e perdido a consciência, ela perdeu a consciência por sete horas, mas depois de examinada, um tombo, uma queda, ou mais de duas, três quedas, não podem produzir as fraturas que ela tem pelo corpo, então ela tem a suspeita de ter sofrido um atentado, uma agressão, enquanto dormia. É complicado, ela fala que o gato estava inquieto, o marido dela, que é um neurocirurgião, dormia em outro quarto, não acordou. É um caso que intrigou as pessoas, vamos acompanhar o vídeo em que ela fala. Eu vou ter que, na hora que desinchar aqui, ir para eu ir arrumar isso aqui, meu joelho também está trincado, estou toda ferrada, mas assim, vamos ver, estou até azureta com remédio, vamos ver o que vai acontecer. Eu não consigo entender o que aconteceu, eu acordei e estava dentro de uma poça de sangue. Falar o quê? Então, ela, mas é um assunto que intrigou o país hoje, é o assunto mais discutido no país. Mas eu não consigo... Veja só, se fosse em outra época, eu diria assim, tem que chamar o Sherlock Holmes aí para descobrir o que aconteceu. Só que na nossa época tem registro de câmera no corredor, então se alguém promoveu esse atentado, vai aparecer, entrou de alguma maneira no apartamento dela, onde tem vários cômodos e vai aparecer na câmera do corredor, não é? Não sei, Paulo, é uma coisa tão estranha, eu acho melhor não falar nada para não correr o risco de falar a bobagem, mas é estranho. A pessoa está dormindo, sofre um atentado, o marido que está no outro quarto não ouviu nada, ela não lembra de nada, é um caso de filme, né? É, é muito enigmático. A única coisa que se pode dizer disso é, primeiro, que é enigmático, que é uma coisa, um caso muito estranho. Segundo, que é um caso que movimentou a opinião do país, as pessoas hoje falam disso, principalmente, comentam, principalmente, isso. E terceiro, que a gente espera a resolução, porque tem vários tipos de possibilidades aí, não é? Recentemente, eu conheço uma pessoa que acordou à noite, caiu e teve uma fratura craniana, acordou depois numa poça de sangue e se recuperou, mas isso acontece. Mas, no caso dela, pelo exame que ela passou, pela ressonância e tal, está claro que não foi um tombo, que foi aquela, que alguma coisa estranha aconteceu. E que ela disse que perdeu a consciência, né? É, não dá para saber o que é também. Eu não acho que seja, o país pode estar até se preocupando com isso, eu estou preocupado com outras coisas. A gente volta depois do intervalo.